Sabe aquele cemitério de vilas bem antigo, pequenininho? Era um português que imigrou aqui para o Brasil, cresceu aqui, mas nunca esqueceu a terra natal, cara. Portuguesão, clássico, bigodon, né? E eu fui levado até, tinha um barranco, o cemitério em cima, né? Dá para ver as coisas, tinha uma rua de terra. E eu acordo ali com um grupo de ciganas desencarnadas, ciganas portuguesas, porque tem lá, tem na Espanha também, desencarnadas, vestidas igual ciganas, normal, mulheres jovens, maduras e idosas também. Tinha umas 20 entidades e elas dançavam, geravam energia muito alegre. Aí elas falaram para mim, nós trouxemos você e nós gostaríamos que você conversasse com um homem que desencarnou no Brasil, mas o pensamento dele está aqui, porque os familiares dele, os ancestrais estão aqui e ele sempre quis voltar para Portugal, nunca voltou. E nós trouxemos você, porque como ele morava no Brasil e você é brasileiro, a gente trouxe para fazer um equilíbrio. Eu falei, por que vocês mesmos não soltam ele? Porque ele não aceita a gente, ele é cristão demais e ele acha que nós somos do demônio, por causa do condicionamento religioso. Ele sabe que está desencarnado, mas não aceita a nossa ajuda. Por isso nós trouxemos você, porque você é mente aberta, não segue nada. Sobe lá e conversa com ele, vê se você convence ele a passar, porque nós não temos mais o que fazer. Ele não aceita ajuda. Eu flutuei por cima, quando eu entro assim no cemitério, tem um português vestido de terno antigo, segurando uma maleta pronto para viagem, cara. Assim, quando ele me viu, ele fez assim para trás e falou assim, você não está com aquelas demônias não, né? Eu falei, não, eu sou... Você é do Brasil? Eu sou. Ah, ainda bem. Eu falei, cheguei, vamos conversar, cara. Eu vim aqui para conversar com você e tudo era mental. Você sabe que você desencarnou, né? Não tenho dúvida disso. Tá, e por que você não vai embora, cara? Vai abrir uma luz, passa, essa luz já abriu, mas eu não entro. Por que você não entra? Porque é Jesus que tem que vir me buscar. Aí está querido. Se não for ele, eu não aceito. Aí está foda. Como é que eu ia convencer o cara? Aí ele falou assim... Disfarce. Ele falou assim, eu posso passar e você pode me ajudar. Eu falei, como? Fazendo uma prece para mim, um Pai Nosso ou Ave Maria. Se você fizer a prece, eu aceito. Eu parei para pensar. Falei, porra, eu não sou cristão. Eu acho o Pai Nosso uma prece linda, mas... Porra, se eu for fazer, vai ser uma coisa da minha mente. Tem que ser algo de coração para ele sentir. Aí eu senti as ciganas lá embaixo, assim, mentalmente. Faz a prece, faz a prece. Cara, eu me concentrei. Fiz uma prece belíssima, eu te juro. De coração, porque eu queria que ele passasse. Fiz um Pai Nosso ou Ave Maria, mas não era algo aqui repetido. Era algo do coração. Abriu uma luz por cima, cara. E ele fez assim com a cabeça e foi arrebatado para o lado de lá. Aí eu desci as ciganas falando assim... Muito obrigado pela sua ajuda. Volta para o Brasil. E ainda bem que na tua terra tem abertura espiritual que não tem aqui em Portugal. Nós vamos continuar por aqui, porque nosso trabalho é aqui. Continua seu trabalho lá no Brasil. Eu voltei para o corpo, cara. Um grupo de ciganas. Me levaram para soltar um português, que era daqui, mas apareceu no cemitério de lá, cara. Entendi, legal, senhor. Ô, Sandro, quem é o Exu Tiriri na Umbanda? Ele trabalha na Umbanda? Trabalha. Inclusive, era o meu pai, Carnal, que trabalhava com seu Tiriri, né?